Música Líder Nacional Kerala Xanana Guzmão celebra este padre da Aspa que lhe lor o aniversário e a prisão de Kora. Música Líder Nacional Kerala Xanana Guzmão celebra este padre da Aspa que lhe lor o aniversário e a prisão de Kora. Líder Nacional Kerala Xanana Guzmão celebra este padre da Aspa que lhe lor o aniversário e a prisão de Kora que lhe lor o aniversário e a prisão de Kora. Líder Nacional Kerala Xanana Guzmão celebra este padre da Aspa que lhe lor o aniversário e a prisão de Kora que lhe lor o aniversário e a prisão de Kora que lhe lor o aniversário e a prisão de Kora que lhe lor o aniversário e a prisão de Kora. Líder Nacional Kerala Xanana Guzmão Líder Nacional Kerala Xanana Guzmão Líder Nacional Kerala Xanana Guzmão